Não tenho muito tempo de vida e muitos já aprendi a encarar a vida com o fosso não foi esta que eu escrevi mas é assim que eu circulo muitas vezes e legal que se foda esses shibos o crime é natural não tenho jeito para desculpas e digo claramente faço o que posso e sobrevivo diariamente pode ser se Deus quiser tem que ser se eu quiser se eu esperar por ele nunca vou ter nada do que eu quero debaixo-te bem eu sei tipo tu rezes reza um terço eu pego um quarto com novas remessas por isso não te stresses e não peças recomendações carregamentos não deixem como destes as ações se a crise instala-se biris dizem isso ou a pala mas se és orientado que isso é só fala mas se ele bem me fala vai uma mala no rosto nunca foste fé de bi e o teu lado é o oposto e isto a sério é só veludo de rap e tindes não tem vida tem a net e a b se queres ver um bad chateado faz trilho no convívio e rouba luto é plato isto é zona de combate e bate mal no Miz e no Max declara a terceira guerra mundial berra num instrumental berra num musical dizem esses shwags boy eu sou do cacau inveja natural não conseguem inventam só na net é que esses rappers o rap frequestam portanto não compares que nisso não alguém viram vim mostrar um anil só vim vos dar um focinho e fazer a pista ver a lista e dar um aviso o psicopata pega mata o bi está de serviço e feitas as contas que eles são tantos a matemática nos queram-se hoje em dia é só para traficantes estes dois estantes já não estudam não se aplicam só fumam já nem cospem só esfuma não aguentam ir me fulpa perto há contigo que se fica hoje em dia qualquer um touba não penses ser o dono do mundo tem que levar o jogo pra b e eu vou me lembrar esse bar que não se aplicam em dia e eu vou me lembrar esse bar que não se aplicam ao final E aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri